Música Vinho 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Vinho 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos É neste contraste de beleza e conflito que a Light cumpre sua missão 24 horas por dia Levar energia de qualidade a mais de 4 milhões de clientes que vivem na capital E em mais 30 municípios da sua área de concessão Uma atividade que a empresa desempenha há mais de 100 anos Mas o crescimento desordenado, principalmente da região metropolitana Favoreceu o surgimento de comunidades dominadas pelo crime Nessas áreas de risco estão quase 900 mil clientes Que vivem sob as regras de um poder paralelo Todo dia nós passamos um sufoco Só para se ter ideia de uma situação que eu passei, que eu vivenciei Lá no Taquarau, perto de Bangu Fomos atender um chamado de uma cliente que estava sem luz Mal entrar na avenida principal, fomos cercados por motos Eu e meu companheiro As pessoas, os indivíduos que estavam de motos estavam todos armados E o primeiro recado foi Vocês só vão sair daqui depois que toda a comunidade estiver acesa Tá bom Tivemos que fazer o serviço para ele E fomos o dia todo Começamos, era 8 horas da manhã E quando conseguimos terminar de fazer o favor Para esse indivíduo que era o chefão da comunidade Já era para mais de 8 horas da noite E rua por rua Porque houve uma incursão da polícia no dia anterior E eles falaram, né Que a polícia deu tiro na MT E eles deram tiro no transformador E passamos o dia todo E detalhe, sem almoçar, sem nada E aquela pressão Parecíamos que nós era o mal naquela comunidade Porque as pessoas que estavam sem luz Passavam perto da gente, xingando a gente Xingava, falava mal Essa pressão toda Sem poder reclamar Temos evidências constantes diariamente De equipes que são ameaçadas São agredidas até Já teve casos, por exemplo, de viaturas nossas De serem lambuzadas com dejetos Já teve casos de traficantes Que abordou nossa equipe Pediu, autorizou Bateu uma foto dele com um fuzil A palavra dele Mande para seu chefe Que eu estou tirando você daqui Então sai daqui agora Ele bateu a foto Como o traficante pediu E ele teve que se retirar Além do perigo que os empregados Enfrentam a cada atendimento A guerra de traficantes E o confronto com a polícia Causam prejuízos à população E à empresa Em 2016 Foram cerca de 270 interrupções Em toda a área de concessão da Light Essas 270 interrupções Interromperam cerca de 80 mil clientes Em toda a sua área de concessão Trouxe enormes prejuízos para a gente Em torno de 3 milhões de reais Só para recompor essa rede Fora a energia não distribuída Que afeta a receita da empresa Além de todo o transtorno Que causa a população E também as multas compensatórias Em função da descontinuidade A frequência e a duração Dessas interrupções Que foram causadas Pela violência Principalmente em áreas de risco Principalmente quando você tem Um confronto armado Que coloca em risco A segurança dos nossos profissionais Batalha diária da empresa Também contra o furto de energia Nos locais onde nem a polícia Consegue entrar Fazer gato Não é considerado crime E eu convivo com gato Desde que eu me entendo por gente Porque foi uma coisa de geração Lá na minha rua Todo mundo tem gato Assim, eu não tenho vergonha De fazer lá meu gatinho, né? Porque eu não tô fazendo mal a ninguém Eu não tô prejudicando a ninguém A vida é feita de oportunidade A gente dança conforme a música Por que que é muito feio Todo mundo condena Uma pessoa roubar comida Num supermercado Pra fazer o seu almoço E essa mesma pessoa Não condena Esse mesmo cidadão Que tá ali Fazendo um furto de energia Roubar energia É tão grave Quanto roubar qualquer bem Num supermercado E prejudica Toda a sociedade Ontem Numa belíssima reportagem Do Jornal Nacional Eu vi aí que Quando a gente fala em gato A gente pensa só na favela Uma população Mais necessitada, né? Mas não 50% Quase 50% Dos gatos São feitos E esse número Me impressionou muito São feitos por empresas Comércio E casas de classe média Alguns condomínios Inclusive foram mostrados O Rio de Janeiro É responsável Por mais de 23% De toda a energia Furtada no país Deste total 55% do furto Acontece nas classes A, B e C Essa casa fica num condomínio Na Barra da Tijuca Zona nobre do Rio de Janeiro E agora os técnicos Estão trabalhando aqui Para confirmar Se há mesmo uma fraude Por trás desse quadro Foi feita uma conexão Os cabos foram desviados Para que parte do consumo De luz da casa Não passasse pelo medidor Nós identificamos Muitas mansões Muitos restaurantes Muitas academias E se utilizando De energia irregular Considerando o volume De energia As classes A, B e C É que respondem Pelo maior furto De energia Do mercado De concessão Da light A soma De toda a energia Furtada Daria para abastecer O estado Do Espírito Santo Completamente Por um ano Quem paga as contas Em dia Fica indignado A gente paga A conta direitinha E acaba pagando Pelas outras pessoas Que estão roubando Aqui da companhia Enfim, eu não concordo Elas furtam Aí o relógio não aguenta E acaba Prejudicando outras pessoas Isso é muito ruim As pessoas deveriam cumprir Pagando a sua parte E todos sabem Que não é gratuito A ANEL Classificou o Rio de Janeiro Como a segunda área De concessão Mais complexa do Brasil Fica atrás Apenas do Pará Ao mesmo tempo A light É desafiada A entregar Índices de qualidade Iguais aos de cidades Onde a principal marca É a qualidade de vida Como cobrar Um DEC-FEC Uma qualidade de serviço Frequência E duração De perdas Em regiões Onde a light Não pode entrar Onde você tem Sérias restrições Operacionais Operacionais Onde o correio Considera aquelas áreas Como áreas De restrições De entrega Quer dizer O correio Não entrega Carta Encomenda Em algumas regiões A light Não consegue entrar E isso E isso de certa maneira Entra na média Do cálculo Do DEC-FEC Então você tem Então você tem situações Paradoxais Que se cobra De uma área Onde eu tenho Uma comunidade Que lamentavelmente Por uma questão Econômica O estado Não entra Pegar essa área E solicitar Dessa área O mesmo DEC Do interior De São Paulo Essa especificidade Do caso Da light Do caso Do Rio de Janeiro É que talvez Seja o maior desafio Dessa revisão Tarifária Mas que É bem possível Se chegar A uma solução Particularmente Porque um compromisso Que a Regulação Tem Com uma concessão Pública É manter O equilíbrio Econômico Financeiro E como a light Faz aqueles investimentos Prudentes De 200 milhões Por ano Essa questão Da qualidade E do equilíbrio Financeiro Tem que ser Analisado E considerado Furto Calamidade pública No estado Inadimplência Resultado Desequilíbrio Financeiro O dinheiro Não entra No nosso caixa Eu faturo Mando as contas Para os demais Consumidores da light Inclusive ao setor Público Porém Eles recebem a conta E não pagam A light Então deixa de entrar Cerca de 400 milhões De reais por ano Que eu poderia estar Investindo Gerando emprego E renda Na nossa economia 2016 Também foi ano De Olimpíadas Mesmo sem poder A light Teve que tirar Recursos Do próprio bolso Para garantir O sucesso Do evento Os investimentos Para os jogos Olímpicos Demandaram da empresa Investimento Na ordem De 800 milhões No ponto de vista De estrutura Onde nós iniciamos A partir de 2013 A construção De várias obras Estruturantes Como linhas de transmissão Ampliação de subestações Construção de subestações Como também construção De redes de distribuição Para atender Todos os quesitos Do Comitê Olímpico Internacional Que são quesitos De segurança energética Ou seja Não pode faltar energia Durante o evento Esses investimentos Só seriam feitos A partir de 2017 E ao longo dos anos Até 2020 A light Foi obrigada A antecipar Esses investimentos Esses investimentos Só seriam remunerados Através da revisão tarifária Ordinária Prevista inicialmente Para novembro de 2018 Ou seja Seriam investimentos Só seriam remunerados A partir do ano De 2019 Até lá A light Simplesmente Não conseguiria sobreviver Sem dinheiro no caixa A empresa foi obrigada A pedir uma revisão Tarifária Extraordinária Essa proposta da ANEL É benéfica A um interesse público De uma forma geral Ganha a light Porque vai estar equilibrada Ganha o consumidor Porque vai ter Uma energia De melhor qualidade Ganham os governos Estaduais e federais Pelo maior pagamento De tributos E impostos E ganha a sociedade De uma forma geral Pela maior geração De emprego Pela light Todo mundo sabe Que em novembro A gente teve uma queda De 12,25 Na média das tarifas Da light E agora a gente estaria Tendo um aumento Mais ou menos Essa ordem de grandeza O que significa Que para o consumidor final Vai ser uma pequena queda De 1,5% Mas isso significa Para a concessão Da light Um reequilíbrio Muito grande Nas suas tarifas Só para vocês terem uma ideia De cada 100 reais De uma conta residencial Que a light arrecada Apenas 17,76 reais Ficam com a light Para pagar os funcionários Nós temos uma força de trabalho De cerca de 12 mil pessoas E fazer todo o serviço De fornecimento de energia Para os nossos 4,5 milhões de unidades consumidoras Estou falando dos investimentos Que a gente tem que fazer na rede Para melhorar a qualidade Estou falando da ligação De novos clientes E da própria manutenção Do dia a dia Do nosso serviço Apesar de todas as dificuldades A light segue trabalhando firme E comprometida Para melhorar A cada dia A qualidade do serviço Que presta A light vem Desde 2014 Reduzindo drasticamente A duração de interrupção Na sua área Só para vocês terem ideia No ano de 2014 Nós fomos a empresa Que mais reduziu o DEC Que é um indicador Que mostra a melhora Na qualidade do fornecimento Ou seja A quantidade de horas De interrupção Que o cliente fica sem energia Em média na área de concessão Nós reduzimos o DEC Em mais de 6 horas No ano de 2014 Já no ano de 2016 Comparado com o ano de 2015 Nós reduzimos o indicador Em mais de uma hora E todos os investimentos Que foram feitos Para os Jogos Olímpicos Deixaram um legado Para os clientes Da área de concessão Da light Principalmente Para o Rio de Janeiro Esse ano Na pesquisa do IASC Que é o Índice de Satisfação Do Consumidor da Anel A light foi A grande distribuidora Do Sudeste Que teve A melhor Assim A maior melhoria Na sua nota A gente aumentou 14 pontos percentuais E uma concessão De um serviço Essencial como o nosso Mais equilibrada É um ganha-ganha Toda a sociedade ganha Porque a light Com isso consegue Colocar a sua força De trabalho De mais de 12 mil pessoas Em ação Fazer os investimentos Que tem que ser feitos Na melhoria da qualidade Do serviço E na verdade O consumidor da light Já reconhece o resultado Quem trabalha na light Tem orgulho do que faz Eu faço parte Dessa grande empresa Que ilumina Esse cartão postal do mundo Que é o Rio de Janeiro E eu olho a noite Vejo a cidade toda iluminada E digo Eu faço parte disso Paixão Respeito Confiança Transparência Comprometimento E acima de tudo A certeza de que no fim A vitória será de todos Vamos ao fim Obrigado.